Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans Estamos aqui pra fazer um vídeo muito, mas muito da hora É um vídeo que não é World of Warcraft, é um jogo MMO também, né, de certa forma Cara, e vocês tão me indicando demais, a gente vai gravar esse Elder Scrolls Online E ver qual que é a pegada desse game, tá? Já tô muito animado porque, sinceramente, eu vi uns vídeos e parece que é insano E eu deixei pra gravar isso no restinho da noite, depois de uma live que foi sensacional Galera, obrigado por ter participado da live Vou gravar esse vídeo aqui mais animado do que eu poderia estar E a gente vai ver como é que é o game, tá? Estamos aqui então, manos, na primeira tela, na verdade, você cria a sua conta Aí ele te manda pra um vidinho, depois que você vai no vidinho você já tem a criação de personagem E já começou me surpreendendo bastante porque eu achei que é um gráfico relativamente top Eu tô até com medo do meu PC não aguentar, tá ligado? Vamos ver aqui o que tem pra fazer Esse vídeo, por ele ser o primeiro vídeo do canal desse jogo Eu vou tentar mostrar o máximo de coisas possíveis e a gente não vai tão longe na campanha Ou tão longe no leveling, é mais pra gente conhecer o game mesmo E saber como é que é os feelings, tá? O que que é isso aqui? Raça, classe, body, face, provavelmente as paradas Champion gear Tem como mudar o gear Olha que legal, mano, você consegue mudar o gear E dá pra ver Opa! Ui, dá pra ver nudes Quase nudes, Samuia não tem pecho Tem um negócio quadrado ali Mas tá bom, já dá pra ver alguma coisinha no WoW Não dá pra ver Fucking nada Tá? Então vamos lá Vamos deixar aqui no vice gear Só pra gente saber O cara começa a ver um farrapo mesmo O mail também dá pra Eu vou criar um mail, né? Depois eu penso em criar um chemale pra pedir gold pra galera Galera, o nome do personagem vai ser Hooligans of Course A não ser que alguém tenha criado, né? Porque eu não pude criar a conta Ele não aceita número Droga, vai ter que ser assim Porque eu acho que ele não aceita número Então show É... vamos lá Tem a aliança Ah, isso aqui é a raça no caso, né? Mano, eu não tô entendendo a diferença disso aqui aqui em cima Modificar o personagem Modificar a cabeça dele Deixa eu botar o fone que talvez ajude, né? Talvez ajude o menino Vamos ver, a raça Então isso aqui é a aliança Tem três alianças pra escolher Entendi, tem três alianças Eu vou deixar nessa The Daggerfall Covenant aqui Aí eu posso escolher se eu quero ser Breton High Elf Vou espirrar Desculpa, Kran Argonian Argonian é o lagartão Orc Já gostei, quero ser um Orc Seria um Orc Wood Elf Dark Elf Tô até gritando Dark Elf Redguard E tem tudo que tem racial, né? The racial skills of the Redguards reflect their ancestral legacy of Swordmasters Giving them bonuses to shield, stamina, stamina, regeneration Bom pra tanque, né? Dá pra ver aqui o Orc O que ele é bom pra ser Arraciar as skills de Orc Reflect their people Has, mountain, não sei o que É... Meio ambiente Giving them bonuses to have armor use Healthy, health regeneration Healing... Meio attacks, inspiration game And sprinting Tá, gostei do Orc Quero ser Orc Então provavelmente é isso que a gente vai ser Mas só vamos dar uma olhadinha nos outros aqui Depois se vocês quiserem eu faço um vídeo mais calmo Falando da raça de cada um Quais são as melhores combinações Isso aqui é só uma primeira olhada Dá pra criar a Chitara aqui Gostei também E dá pra criar o Nord O Nord Mas a gente vai de Orc Gostei Tá Orc female, como é que é? Caramba... Tá Vamos aceitar isso aqui Aí o que a gente pode ser? Dragon Knight Isso aqui eu acredito que seja a classe É, como diz aqui é a classe Dragon Knight O Master's Arms of the Ancient Battle of Spirit and Wilds Through some magic pounds Não sei o que Sorcerer Nightblade Warden Templário Vamos aqui no Templário These traveling knights Call upon a power's light of burning Deal massive damage to their enemies With restoring health Mágica Massive damage Power attack Warden Are defenders Of green Master Storm Não sei o que Tá Parece que é meio da natureza Né Nightblade Ele muda o gear? Será véi? Se a gente muda Não Tudo mesmo gear Não Muda sim Cara Uns gears feios Mano Ó o corpite Ó Pelo peludo Ptb Toca É Mange Basicamente a gente tem mage Mange da natureza E Eu vou ser Dragon Knight Eu vou ser um orc Dragon Knight Seja o que Deus quiser O nome já tá escolhido Aqui a gente tem uma Customização mais detalhada Quem joga Skyrim Tá ligado? A altura Muscular Dá pra fazer ele ser musculoso Dá pra fazer ele ser gordo Dá pra fazer ele ser magrinho Eu vou fazer musculoso Porque a minha intenção É ser tanque Skin Color Dá pra fazer o mais Será que tem um verdão Alguma coisa assim do tipo? Não né Cara é bem Tá eu vou ser Gostei dessa Beleza Marca no corpo Olha rapaz Deixa eu tirar o gear aqui Pra gente ver Marca de queimadura Mano Uns arranhões Com a tatuagem Que é a tatuagem do leão Você é louco Olha uma tatuagem Cara gostei das tatuagens Dos maori Vamos deixar os maori Torso size Dá pra deixar o torso Mais largo ainda Mano Que isso Chest size Dá pra deixar o chest Peitoral Você quer ficar assim? Com o peitoral definido Gut size Não sei o que é gut Mano Aí falta em aula Waste Waste size O pulso Não O pulso é o wrist Não é wrist Hand size Mas é tudo do braço Então deve ser Deve ser parecido Ah é o tamanho do braço A largura do braço Tá vendo? Aqui é a largura do Bíceps Não estou percebendo Mano Vou deixar mais ou menos Aqui mesmo Hand size Deixa assim Lower body Aí a gente pode Mexer aqui um pouquinho Deixar o cara Com a cintura mais larga A cintura mais finesse Deixa a cintura mais Corredor Posterior Dimensões Dá pra deixar o cara Com o músculo Trabalhado Como se ele tivesse feito Beleza então Tá? Não vou me atentar Muito a isso não E ao rosto Que é Heroic Soft Angular Angular Da hora mano Deixa full angular Voz Vamos ver o tipo de voz Beleza Beleza Então a voz mais Beleza 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 Aí gostei mais dessa Vamos ver Voz H G Aí Tipo a voz mais Beleza Tá Hairstyle Isso aqui é da hora Vamos ver se tem um hair De acordo com A nossa perspectiva Um dreadzão muito louco Gostei desse moica Gostei desse moica Cabelinho puxado pra trás Meio não Samuraisão Pá Já viu um orc de samurai Mano Cara Esse aqui Achei louco Achei louco Provavelmente vai ser aquele ali Mas vamos dar um overview Sobre todos os outros Cortes de cabelo E mano Decidi Será esse aqui Gostei Gostei A cor Que isso Dá pra fazer o Ó da cor do zó Da cor dos meus olhos Meninas Meninas Cara Tá bem Acho que eu vou fazer Eu vou fazer Brancão também Brancão Mas ficou feio Branco Mano Eu acho que da cor dos olhos Cor de sangue Já ficou muito louco Age Dá pra escolher a idade Do cara Olha Olha esse nível De detalhamento Cara Vocês viram a ruga Aparecendo no pescoço Aqui Ficou chique Eu quero ser um orc Mais experientão A face O que é isso aqui Essas questões De dimensionar O tamanho da testa Eu não gosto muito De mexer não Mas quem for criar Um personagem aí Já dá uma olhada Tipo o tamanho do olho E tal Isso aqui é muito pra mim Eu vou mais aqui No Cadê Voice Vou botar Vou só modificar Vou deixar o menos Angular um pouquinho Aí Aqui tá bom Aqui tá parecendo Aquele lutador de MMA Como é que é Toguro Toshiro Tô não sei o que Bele 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 Show Manos É isso Vamos botar o Champion Gear Novici Gear Só pra ver como é que ficou Ficou Acredito Ficou bem Hooligans Só não dá pra colocar Aquele negocinho No olho aqui Porque o jogo Esqueceu de implementar Esqueceu que eu ia jogar Create Show Vamos torcer Cruza os dedos aí Pra não dar lag Na minha máquina Cara Que eu tô achando Que esse jogo é pesado Vamos virar intro Desculpa aí se o inglês falhar Mas é Geralmente eu Eu dou uma engasgada Nas legendas Meu inglês é mais conversação Então acredito que a gente vai dar Uns bastante feio Bastante Não tem grilo não Manos O que importa É a felicidade de estar jogando Um jogo novo com vocês Aqui no canal Então o que é isso aqui Isso aqui tudo deve ser Um bagulho de daily rewards Tá parecendo um joguinho de celular Gostei Aperte E To examine Turn page Já gostei da movimentação Aqui O alt pra fechar Tá Beleza Vai vir um maluco Conversar com a gente aqui O cara tá chapadão Tem que Lister the passenger Aperta D T T Ah o T pra ver o É igual no Skyrim né Ele aparece na missão Ali em cima Move the mausole around Around É pra ver o que que tá acontecendo Aqui Beleza Já fodeu O navio já Tomou uma bala de canhão Ali alguma coisa do tipo Certeza que já vão botar a gente No Na treta No meio do No rabo de foguete Que eu ia falar W-A-S-D-F Pra poder andar Maravilha Só que eu Beleza Vamos falar com o prisioneiro aqui Mano e aí Beleza Go now Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Essa aqui Essa é a mina Se eu apertar um tabzinho Eu corro O tab não O shift Eu corro Normal A sensibilidade tá um pouco alta Pro meu estilo Mas vamos tentar manter assim Sem alterar muita coisa Como você vai Retirar essas bindings? O que é esse lugar? Eu não vou ler Não introduzir nada Que é bom que a gente Encurta tempo aqui Vamos tentar só pegar A quest Beleza Estou pronto Me Agora ela vai me ensinar a bater É o clique do mouse Clique na cara Deixa eu Ih Esse aqui é o que? Ah Ele stunna ela Maravilhoso Toma isso Toma aí Danada Que bagulho é louco Rapaz Que é Anderson Silva BR BR Rue É isso Vou ter que bater ela Até quando mano? Beleza Vou embora Já brigamos já O que tinha que brigar Mano Cara eu dei uma Você segura o botão Ele dá um ataque pesado Olha a paulada Que o cara dá Beleza Ela cansou de tomar Agressão gratuita Lei Maria da Penha O que você precisa Que eu faço Que eu faço No caso Ela tá perguntando pra mim Mano Vamos lá Vamos no ritmo Ritual e responsa Beleza Completo Obtenho Slaver Gear Eu preciso do Gear Tá falando que eu preciso Achar o Gear Então vamos achar o Gear A missão é aqui Aqui pra cá Não tem nada Mas eu queria dar só uma olhadinha Só pra Qual que é o botão Que eu aperto Pra ver meu personagem É o V Qual que eu aperto pra V É o V Mano Eu só preciso dar uma melhorada Nessa sensibilidade Pera aí Rapidão Controls Olha tem addons também Já gostei Move forward Move left Jump Weapon No caso Isso aqui são os controles De Os botões Tem um milhão de coisas Caraca O jogo é muito completo Announcements Gama Vídeo Gameplay Será que é aqui Interface Social Não deve ser aqui Test Size Nada a ver Interface Depois eu mexo com isso Screen Shake Rotation Speed Acho que é esse Rotation Speed Aqui Rotation 13 Field of View Não sei o que é Red Bob Também não faço ideia Do que seja Mano A gente vai apanhar muito Pra aprender Mas tá tranquilo Beleza Vamos deixar assim por enquanto Já melhorou bem Aquele Rotate Na câmera Depois eu abaixo Eu abaixo um pouquinho A sensibilidade do meu mouse Aqui também É sucesso Cara Eu gosto Eu gosto de jogo Que eu consigo ver O personagem Se bem que no Skyrim Ele é famoso Por No Skyrim Elder Scrolls Quando eu falar Skyrim Eu tô falando Elder Scrolls Tá galera Porque eu joguei O Skyrim no Play Então Meio que não muda muito O jogo É basicamente A mesma coisa Os comandos E ele é Um jogo Que é Primeira pessoa Quando você pega As magias Pega os negócios Diferenciados Você começa a jogar Em primeira pessoa Meu gráfico Ele está no Miriam Então Vocês vão ver Que não está Tudo tão lindo Assim O vídeo vai ser Renderizado em 720p Então Meio que não Né Não dá pra reclamar Tá ótimo Pra mim tá ótimo Conseguindo gravar Isso aqui Apertar o Tab Ele dá um sprint Violento Mano Violento Gostei Tem um monte de casa Aqui que eu vou ter que Ir fuçando Provavelmente vai ser Pra ganhar A chave de não sei o que A chave do portão Vou ter que pegar O equipamento Ó Tem um maluco aqui na bed Já Slayer Guard Slaver Guard Ah Ele já vai me dar uma roupinha O R ele pega Pega tudo Gostei Cara Que eu tô gostando Mano Tô gostando Pega essa espadona Essa espadona Bolada aí também Pega tudo Pega a garrafa também Não dá pra dar uma bolada É começar As adventures Aqui Isso aqui A gente pode procurar As coisas Beleza Mesmo Tem que ficar muito de olho Nos itens No cenário Porque as vezes Ó Por exemplo Aqui dá pra procurar Já pegamos um Recipe ali Que eu não sei o que faz Dá pra fazer alguma coisa Não quero essas garrafas Não Deixa as bottles Deixa a bottle ali Aqui embaixo Se eu apertar o T Eu vejo onde que tá A próxima missão Então aqui não vai ter nada Então aqui não vai ter nada Eu não posso abrir Eu tenho que equipar Eu tenho que equipar Out to exit Beleza Vamos mudar uma equipe Aqui nos itens Eu dou esse cliques Accept Ele fala o que eu tô usando E o Ó o lockpick Véio Nossa Muita nostalgia Jogar isso aqui Ai merda 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 Vem cá Deixa eu ver o ataque Assim pra ver se é melhor Vai tomar uma pacada aí ligeiro Ah esse aqui bloqueia Esse aqui dá um stun Não deu pra dar stun Morre da área Beleza Sucesso Level up ainda Nu Aí o pai gama Cara que delícia de joguinho Véio Olha ele equipou Ele já ficou com um setzão Sensacional Manos Eu fico com um set maneiro É A minha câmera tá bem do lado do personagem Aqui né Que merda isso Tá manos Eu coloquei minha câmera pra cima aqui É Vamos ver se Melhorou um pouco a questão da Visibilidade né Agora tá sensacional Se vocês não me avisam Eu não ia conseguir notar isso Obrigado Agora eu posso sair da portinha Boa Só que em compensação Quando eu apertar pra ver alguns itens Ele vai tampar A minha canzinha vai tampar Ainda vou ver qual que é a melhor posição Tendo em vista que esse é um primeiro vídeo Eu não conhecia nada do jogo Não sabia como é que era a HUD dele Então eu não sabia como posicionar melhor A minha câmera Aperta T pra ver onde que é a Quest Véio Provavelmente eu tenho que entrar nessa cacita Cacita senhorita Open E vamos ver qual que é a boa aqui pra gente Control to sneak Ah pra ele andar agachadão Silêncio aí galera Essa parada aqui Não pode acordar O maluco O que eu tenho que fazer Clean Clean now O que que eu ponho O que Atribute point Skill point Clean Boa Onde que eu ponho Eu vou pôr em saúde Eu quero ficar Saudoso Saudável Eu quero ficar saudável Tá Coloquei atributos Título Eu não tenho nenhum título Ainda outfit Eu tenho outfit Unlock new outfit Não tenho pra Unlock new outfits O que que é aquele bicho É um bicho que tá deitado ali Eu tô com medo Eu acredito que agora O esquema É eu ir no andar Debaixo da casa ali Eu tenho que pegar A chave do portal Cara eu tô apertando O control aqui Ele tá correndo Que não Doido Olha uma armadilha Seu ligeiro Pra eu não poder Usar o meu lockpick Certeza que eu vou ter que usar O lockpick nesse baú aqui Vamos ver Mas é óbvio né Como é que faz isso agora Ah quebrou o lockpick Fuck Um pouquinho Uhul É só sair afundando Os bagulhete ali mano Não foi tão difícil Pegamos a chave do portão Onde será que a gente vai sair Ai cara Meu Deus do céu Complete, obtém Não sei o que Vamos escondido mesmo Não tô afim De enfrentar o malucão não Não sei qual que é o nível de força O que é aquilo véi É um dinossauro É um cachorro Dinossauro Puts Fui detectado Agora eu tô escondido Mano sistema muito bom cara De comandos no teclado Você não fica Por exemplo Depois que você decorar isso Vai ser muito natural Por exemplo Eu preciso agachar Aperta ctrl Eu preciso correr Aperta shift Eu preciso lutar Clique Bloqueio com o botão direito Do mouse Bater com o botão esquerdo E dar um Um stunzinho nele Você aperta os dois Ao mesmo tempo Gostei Sinceramente Tá bem atraente O gráfico é bonito O jogo não tá zoado Eu tô jogando no médio Como eu falei pra vocês Perguntando se eu peguei as coisas Perguntando se eu peguei as coisas Conte o que aconteceu Aqui está a chave É tipo os fugitivos Beleza Aqui a rebelião No Skyrim A gente começa fugindo Lá naquela treta Que a gente tá sendo carregado Numa carroça Aí vem o dragão O dragão A gente acaba escapando Aqui não está sendo diferente Então a gente tá Correndo com a galera Pelo menos aqui a gente tá escapando Um montão de gente Não apareceu nenhum dragão Acredito que não vai aparecer Onde que é minha quest Minha quest é lá pra cima Tem que ficar de olho No T aqui E ver com quem a gente tem que falar Quem que é esse maluco Ahn Ok O que você quer dizer Beleza Ela é uma assassina Sensacional Não querendo matar eu Minha filha Galera Uma coisa muito legal Mas muito legal mesmo É esse sistema de conversa Aqui Se por exemplo Eu tô escapando Mas se eu quisesse ficar Prestando atenção ali Beleza Mas é muito fácil Tá ligado Eu vou apertando Pode ter o diálogo Mais longo que foi Eu vou ficar só apertando Uma tecla aqui Ele vai escapar tudo Cara Muito bom Muito bom Muito fluido o jogo Na verdade eu tô gostando Muito mano É uma alternativa excelente Pra quem Tá querendo dar aquela Escapada do WoW Porque o WoW Vai aumentar a mensalidade Etc O pessoal me falou aí E justamente me indicaram Esse jogo Por causa disso E ó As primeiras impressões Que eu tô tendo aqui Tá Acredito que eu vou jogar Bastante Ainda mais se a galera Do canal Ia animar Gostar dos gameplays E tal E aí o bagulho ficou louco O cara já Desapareceu ali Mano Tem que matar esses caras Não vai ter opção Não vai ter alternativa É o C mesmo É o C mesmo Fatiou Passou Vai desviando Opa Tipo O sistema de De escapar das flechas É igual Wildlands Wildlands Não Wildstar Acho que é Wildstar Que chama o jogo E fica o rastro no chão E a gente tem que Escapar Rapaz Pegamos uma Iron Mace ali Deixa eu ver se é melhor Do que a espada Que eu tenho 1276 O dano dela Muito melhor Cara Olha esse sistema Olha ela já veio Letrocutada Maluco Que isso Que isso Ela já veio dando Choque do trovão A gente tem vários pontos No mapa A gente tenta ir mais perto Deixa eu apertar o M Aqui pra gente dar uma olhada Olha que mapa Joinha Cara Muito bem definido Onde ficam as coisas Não tem como Ficar perdido Acredito eu Vou chegar bloqueando Tem como chegar escondido Bloquei Bobeei né Nossa Toma esse raio na cara Vou botar aqui na Primeira pessoa Pra vocês verem a marretada É um pouco confuso mano Ainda mais se você for Jogador de primeira viagem Desse tipo de Nossa Agora morreu bonito hein Desse tipo de jogo aqui Você vai ficar meio perdido Você vai achar o jogo feio Muito escuro Etc Mas se você der uma chance Eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu me apaixonei pelo Skyrim Joguei muito Mas joguei muito mesmo Antes Antes Eu joguei Skyrim Antes da versão remaster Tá Só pra deixar bem claro Pra vocês Os malucos ali embaixo Tá Vamos pra quest E lembra de Eu vou matar esses caras aqui mano Não É muita gente né Eu acho que não vou conseguir não Vamos seguir o script Vamos tentar Eu acho que isso aqui não é Não é inimigo não O inimigo Ele fica vermelho Olha lá Aquele ali é inimigo Eu vou matar você cara Eu quero a sua XP Não Não corre pra lá não Eu esqueci que se eu segurar o botão do ataque Ele dá um ataque super forte mano Por exemplo Ele pode dar vários ataques curtinhos Morreu Drop um gold Seis de gold Ah não Tô rico Estou rico Estou rico Esses inimigos aqui Ih não vem dois não Vem Morreu vai dar um Ah já veio um Cara será que é player isso aqui Dresslina Hold to interact Olha esse sistema Report player Death friend Invite to group Send whisper Invite to trade Invite to duel Muito legal Já adicionei ela como amiga Porque ela me ajudou a matar Quem que faz isso né velho Ajudou a matar o NPC ali Já adicionou a mina como amiga Ela tá fazendo as quests dela aqui Tem todo direito Cara gostei velho Dessa jogabilidade mano Ai tomei uma facada de graça Eu podia ter Puta até Eu tenho que prestar atenção Olha lá Eu tô soltando o shield toda hora errado Mas eu acho que ele recupera a vida com o tempo Será? No começo acredito que vai ser bem assim Depois O broken Não sei o que Eu tenho que matar essa mina Toma aí um choque do Amei esse relâmpago Ó Defendi na hora Dá uns ataquezinhos Move pro lado Ela vai dar um ataque No chão Cara Já virei Pro Daddy Daddy Caraca mano Obrigado O pessoal que me falou Pra dar uma chance Pra esse jogo aqui Ao que parece A gravação também Tá bem suave Ele não tá dando queda de FPS Nada Então Provavelmente vai ter muito mais vídeos aqui no canal Se vocês gostarem galera Então É muito importante Deixa o like aí Vamos movimentar Deixa os comentários Se vocês acham que é uma boa alternativa Se vocês vão querer ver mais gameplays desse jogo aqui Mano Tem muita possibilidade Dá pra ficar super forte Na verdade Todo jogo Nesse estilo Dá pra ficar super forte né Mas Vamos pegar o bot aqui E sair vazado Dessa ilha Não sei o que é isso aqui Se é uma prisão Provavelmente é uma prisão As telas de loading também Até agora Eu acho que foi só essa Que aconteceu Mano Tô de boca aberta Pro joguinho viu A primeira vez que eu vi Esse jogo aqui Eu acho que foi por 30 reais Ou 40 reais No console mano E agora É a primeira vez Que eu tô tendo a oportunidade De jogar De verdade Graças ao aumento Da mensalidade do WoW Thank you Blizzard Hum É pra descer ali Mas será que lá em cima Não tem nada mano Será que tá rolando uma treta Eu sou curioso Nesse tipo de jogo Eu costumo Dá mais que ele tem Essa mobilidade Que é super Hiper Mega Rápido Ih caralho A moeda já tem Magia mano Aí já ficou Apelão hein Vou pôr um pouco Na primeira pessoa Que eu sei que vocês Eita Defende 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 Que mais Ai meu Deus Ela tem Uma agir de fuego Defendi Acho que eu defendi Na hora certa Deu um stunzinho mano Ah Que padrão Estunzinho bem na hora Vamos descendo aqui Acho que agora Acertei uma sensibilidade Gostosinha de jogar Eu reduzi uma No meu mouse aqui A velocidade De virar a câmera Na verdade Que é o que mexe A sensibilidade do mouse Interessante Interestim Interestim Peguei um bagulete ali Ih rapaz Incendiei Vaza negão Vaza que o negócio Aqui vai ser feio Ih Eu tenho que matar Esses cara Não Já chegou um assassino Aqui Ah é aquela assassina Que a gente trocou Uma ideia Nice Obrigado moça Tamo junto Valeu Se inscreve no canal Aí agora Será que eu pulo na água Falou Uhul Nice Missão Nice Nice Uma coisa que eu tinha visto O pessoal comentar Cara Eu vi um vídeo Do Dreamweaver É Dreamweaver O nome do cara Falando sobre esse jogo Aqui Ele falou que o jogo Mesmo que você jogue sozinho Ele é bem interessante Por causa do estilo Da missão É Tem como você fazer Calabouço também Eu fiquei sabendo Tem pelo menos Cara Agora eu não lembro O número exato Mas tem bastante calabouço Eu achei 60 Eu acredito que seja 60 Por aí Tô falando bosta aqui Porque eu não sei A quantidade exata Mas tem o negócio De se joinar o calabouço Cara É um sisteminha Muito gostosinho Aparentemente Vai ser bem divertido Se eu tiver a galera Pra jogar junto ainda Vai ser melhor E aí mano É nóis ou não é nóis Vamos falar com esse Cara mal encarado aqui Perguntando o que você está fazendo Naquele navio de escravos Na ilha de Vod Tentando fazer o nosso escapamento Ele estava tentando escapar Eu vou falar com o governador Tá Vai conversar com o governador Beleza Come with me now Oh Come with me now Come with me now Olha a diversidade de cenários Gostei Mano é um bagulho muito rústico Tá ligado Que acaba sendo da hora Que isso Tem que seguir esse malandrão O que será que tem aqui em cima do barco Beleza Já andei bastante nessa forma Nesse estilo de visão Vamos deixar nosso personagem aparecer É bom que vocês tenham noção Uma mina ali Bom a quest Aparentemente É conversar com esse maluco aqui Tem um bagulho preto lá atrás Que eu não sei se é quest secundária Pode ser que seja Se eu apertar o I Ele mostra minhas quests Não I inventário L As campanhas L eu acredito que sejam as quests Ó Contatos São os amigos Beleza P Os grupos Dungeon Finder Olha aqui que maneiro Quando eu tiver o level No level 10 Eu já vou poder fazer um Dungeon Finder Show Cara É a receita de bolo Tá ligado Os botões aqui Pra você fazer as coisas São meio que O U é o collections Upgrade Hats O U é como se fosse O botão de transmog lá Notificações Muito bom O ML Map É um bagulho aqui De Store Capítulos Tananã A gente vai jogando A uns pouquinhos Vai desenvolvendo Aqui ó Aqui em cima aparece tudo Skills é K Aqui a gente tem alguma skill Já Olha rapaz Lava Lava Wisp Já tá Unlocked ali Tá 1 Habilite Você comprou Has been Adicionou no slot Eu já vou Apreciar 1 To use Da habilidade Apreciar 1 Pra usar a habilidade Acho que aqui Eu não estou Em uma zona De combate Ai agora eu tô Eu quero usar Essa habilidade Eu não vou terminar O vídeo Antes de eu usar Essa habilidade Só digo isso Pra vocês Ó o cara Tá vendo se Tem o name Na O name Na lista Ali Beleza Conseguimos a passagem Pra falar com o governador Mas eu acho Eu acho que eu Abaixei muito O som do jogo Também né Vocês devem estar Ouvindo o som Do meu teclado E o som Da minha voz Deixa eu já Ajustar isso aqui É porque eu Abaixei pro 20 Eu fiquei com medo De Vamos deixar No 30 Será que vai ficar Legal Beleza Vamos deixar Aqui no 30 Acredito que já Melhorou bastante Agora vocês vão Conseguir ouvir o jogo É importante isso Completar a quest Beleza Complete Broken Bounds Beleza Eu clamei Pelos atributos Ali Cara eu tinha Colocado já Um ponto aqui Mano Por que não salvou Ah eu posso Pedir mais coisas Aqui Dois Ah tem que Confirmar os pontos Cara Confirmei Agora tá certo Ponto de habilidade Tá aqui O na primeira Boa demais Out to exit Tem que falar Mais alguma coisa Contigo Não né Beleza Obrigado Acredito que agora O negócio é lá fora Open to Cara tem um negócio Aqui que é pra usar Tá falando que é pra usar hein Use É um shard Sky shard Absorved Absorved Foi absorvido O sky shard Ainda não sei Que que isso faz Quem souber Por favor Deixem nos comentários Ah tem um monte De portas aqui Pra gente Explorando Vamos tentar Sair da casa Acredito Que ia Falar com a mulher Aqui pra sair da casa Tem que guardar Mano Esse tipo de jogo Aqui você tem que Guardar O que que você faz Tô maluco Tretando com o cachorro O que 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 é isso Tão fazendo um duel Por favor Alguém Precisamos de ajuda Olha lá Vamos fazer essa questzinha Aqui pra fechar Beleza Falei com a mina A quest é pra nessa direção Aqui Esse malandrão aqui É player Não era player Aqui tem um Mano Acredito que isso aqui Se for igual É um bagulho de Teletransporte Way to shine Way to shine Are fast and inexpensive Way to travel É igualzinho mano Ô Você já jogou skyrim Você tá sossegado O bagulho de Será que eu consegui Ele habilitar Habilitou né Já consigo teleportar Lá pra pqp Mano Tem montaria Aí eu gostei demais Onde que é minha quest Vou falar que Essa mina aqui Não é o preto É esse aqui Cara Tem algum bicho Aqui pra eu matar Eu quero usar aquela skill E lugar que a gente Vem que não tem Nenhum bicho pra matar O legal desse sistema De ver a missão Também galera É por exemplo Você vai rodando aqui Se não apareceu Na sua frente Você continua rodando Ela tem que estar Sempre no norte E aí por exemplo Aí você vem aqui Aí você passa ela Ela já some Então você tem que Virar tudo de novo Pra você achar Não tem erro Não tem erro Você vê mais ou menos Onde que é a distância E já era A porra A menina vai explodir Aqui A menina vai explodir E agora isso Beleza O que é esse? Meu Deus O que aconteceu? Aqui é um player A Mora, a alma de Deus, falou por você. É um milagre! É um milagre! O pessoal tá achando que é um milagre ali. Onde que tá esse maluco agora? Ele tá aqui no meio, ué. Aqui, achei. O Senhor Vivek, protege o Príncipe Daedrith. Nós lhe salvamos. Cuidado. 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 O que eles te ensinam? Você não? Sim. E tem outro ali na frente. O esquema é, provavelmente, ir seguindo mesmo as missões. A storyline, né? E, querendo ou não, a gente vai ficar fora. Eita! Olha, rapaz. Tem um bicho aqui. Dá pra gente usar a skill. Uuuuh! Eu tenho um laço! Eu uso um laço de fogo, mano. Você tem um laço de fogo. Muito bom, galera! Então, é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês essa primeira skill também. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante pra um primeiro vídeo de Elder Scrolls aqui no canal. Se vocês gostaram, deixa o like, por favor. É... Se vocês quiserem mais, por favor, manos. É o mais importante é eu saber. Deixa nos comentários, por favor. Traz a continuação. Eu vou ter o maior prazer de jogar e trazer pra vocês. Caso eu não vá fazer vídeo, eu vou continuar jogando porque eu gostei do jogo, né? Então, eu sou suspeito pra falar. Cara, muito bom, velho. O jogo é muito leve, mano. Se você tá em dúvida se você compra ou não, porque você acha que seu PC não vai aguentar, cara, sinceramente, é muito mais leve do que parece. O gráfico é bonito e o jogo é muito tranquilo. Tranquilo, manos? Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Qualquer coisa é só me chamar no Discord também que eu tô por lá. Valeu? Aquele abraço. É nóis. Tô com o Ligas Vazando. Falou!